As muralhas dos presídios escondem uma dura realidade, a do caos da superlotação. No Oeste Paulista, a penitenciária de Pacaembu é uma das mais críticas. São 1.708 presos, onde só cabem 792. A unidade fica atrás apenas da de Irapuru, que ocupa o segundo lugar no ranking das mais cheias, com 959 presos a mais do que as células comportam, e da penitenciária de Pracinha, que tem 968 detentos a mais do que o limite. Na região de Presidente Prudente, apenas quatro unidades prisionais operam dentro da capacidade. Uma delas é a de Presidente Bernardes, onde funciona o Regime Disciplinar Diferenciado, o RDD, que é voltado para presos de alta periculosidade. Por aqui, são 19 detentos, onde, na verdade, cabem 160. Uma exceção à regra, já que o Governo do Estado calcula que a população carcerária na região seja quase 70% maior do que a quantidade de vagas ofertadas. Tem verbas para a construção de presídios, mas tem dificuldade de achar local, que precisa da autorização da cidade, então a população às vezes é contra, às vezes enfrenta essa dificuldade até para construir, para achar o local para construir. A superlotação prejudica não só os presos, como também quem trabalha nas unidades. No começo do mês, um agente penitenciário foi agredido durante o expediente. Eu estava cumprindo meu serviço de rotina e a soltura dos presos para o banho de sol e quando o preso me surpreendeu, me agredindo sem motivo, a gente saiu de casa para trabalhar, no dia do trabalhador, inclusive, e não poder cumprir seu serviço, ser desrespeitado. É complicado, é muito complicado. E aí Obrigado.